Oi, oi, gente! Hoje é dia 29 de abril e finalmente chegou a nossa cama! Aqui no apartamento hoje só pra ver, só pra curtir, só pra sentar, pra experimentar, pra ver se realmente... Nossa, a mãe é muito boa, sério! Hoje eu tô aqui na minha cozinha pra mostrar pra vocês o que mudou, o que aconteceu. Eu acho que vocês vão sentir uma grande diferença porque, sério, entrou mármore, colocou cooktop e a gente abriu a nossa geladeira. Então tem muita coisa diferente aqui. Enfim, gente, eu nem acredito que de toda aquela reforma, hoje a gente tá assim com a nossa cozinha praticamente pronta. Falta só, tipo, um tanque, fechar aquela lavanderia, alguns detalhes que são, assim, mínimos perto de tudo que já aconteceu, de tudo que já mudou. Então é isso, bora, vamos assistir! Bom, gente, então aqui tá a nossa geladeira. Olha que linda! Aqui a gente tem a opção de pegar água, né? Já tem alguns refrigerantes que sobraram do chá de cozinha, a gente já trouxe pra cá. Nossa geladeira da Eletronux. E ela é ótima, gente, sério, um tamanho pra quem mora em apartamento. Olha aqui, gente, a gente tirou o adesivo, olha eu ali. A gente tirou o adesivo e ficou um pouquinho dessa cola, eu preciso retirar. Então agora a gente já tá com a nossa geladeira, finalmente, sem todo aquele plástico, isopor e tudo mais. Aqui, gente, vou começar passando pelo cooktop. A gente colocou toda a nossa bancada, a nossa pia de mármore, que tem alguns pinhos que a gente já ganhou. Já temos a nossa pia, a torneira. E ficou assim, gente, tá um charme, né? Eu amei, eu amei, amei demais. Aqui o nosso micro-ondas. Os armários que vocês já tinham visto. O que falta de detalhe pra gente arrumar é tipo essas coisinhas assim, ó. Preciso ainda parafusar aqui na parede. Essa parte aqui também, ó, preciso colocar, né? Uma tampinha. Enfim, esses detalhes. Aqui a gente ainda não tem o tanque, preciso colocar. Nessa parte aqui, eu já falei pra vocês, que vai vir uma porta de vidro. Estão separando a lavanderia da cozinha. Aqui vai ficar a máquina e tudo mais. Aqui tá toda a sujeira da geladeira. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Olha como tá lindo. Meu, eu não acredito, gente. Eu tô aqui no pano um pouco, tirando bem por cima, na verdade. Eu vim fazer uma faxinona. Mas eu tava tirando pó porque tava muito empoeirado. Muito, muito, muito. A nossa pedra, gente, é o granito branco siena. E a gente amou o resultado. De verdade. A gente procurou uma pedra que fosse mais econômica e que ficasse bonita, né? Porque a nossa cozinha é bem clara e bem clean. Esse foi o resultado, gente. Claro que ainda falta, por exemplo, colocar cortina. Enfim, como eu falei, faltam detalhes. Agora vamos pro banheiro. Olha quem tem pia no banheiro. E torneira, né, gente? Claro. Olha, gente. A gente preferiu fazer esse modelo de pia esculpida. E eu tô apaixonada, gente. De verdade. Não tem como ter ficado mais lindo. Aqui ainda falta o armário. Nosso banheiro é todo cinza e branco. E aqui tem esse charme, ó, dessa caída. Vou mostrar pra vocês. E agora... Pera, deixa eu começar a formar desse lado. Ó, isso aqui vocês já viram a última vez, que é a nossa cama. Agora a gente tem guarda-roupa. Olha isso, gente. Ficou super alto. Então eu tenho muito espaço pra guardar as coisas. Glória a Deus. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou essas partições. Aqui ainda tá faltando uma porta, que vai ser uma porta de espelho. Mas eu estou apaixonada, gente. Simplesmente isso. Tô morrendo de amores pela minha casinha. Por tudo que tá acontecendo. Por tudo que tá mudando. Por tudo que tá ficando pronto. Eu vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes do guarda-roupa. Porque tem muitas gavetas. Tem aqui a parte do sapato. Que eu nunca tive isso na minha vida. Então, essa parte aqui fica do malheiro, né? Onde a gente pode guardar a coberta. Enfim, todas as roupas de cama. Aqui fica essa parte de cabideiro. Gente, eu achei que ficou um espaço maravilhoso. Tava com medo de ficar pequeno. Mas sério, ficou muito, muito bom. Aqui tem três gavetas. As duas partes são iguais, gente. Então, uma parte do Lucas, uma parte minha. Aqui já tá o manual do fogão, da geladeira. Ó, as gavetas eu achei bem fundas, bem grandes. Tô surpresa, sério, com o resultado. Aqui mais uma. E aqui, enfim, o sapateiro. Tem duas opções. Duas opções não, né? Porque aqui são as sapateiras, gente. Ó, tem dos dois lados também. A porta é de correr. Aqui é a mesma coisa. Gente, eu achei que ficou super alto. Olha que ótimo. E vocês vão ver. Eu vou filmar aqui de longe pra vocês. Pera aí. Fechando a porta aqui. Ó. Ele ficou com essas duas partes. A tela em cima. E aqui vai ter mais um quadradinho por cima da porta. Pra gente utilizar espaço, né, gente? Porque o espaço é tudo até agora. Agora eu vou passar um pano no chão. O Lucas tá lá levando o lixo. Porque, gente, olha. Tá cheio de coisa. Bom, gente. Então, essas foram as mudanças que aconteceram por enquanto. Essa semana eu acredito que chega a mesa. Já chegando a mesa a gente coloca o lustre aqui na sala. E com certeza eu vou mostrando tudo isso pra vocês. Eu já vou liberar esse vídeo. Porque, sério. Agora a gente tá na reta final. Faltam 40 dias pra gente se casar. Pra gente mudar. Então, a gente tá, ó. Na correria. E eu quero ir atualizando vocês. Fazendo um update mesmo. De tudo isso que for acontecendo. Por mais que sejam pequenas coisas. Pequenos detalhes. Pra nós é uma conquista imensa, gente. Quem já passou por isso. Ou quem tá vivendo esse momento. Sabe do que eu tô falando. E eu acredito que vocês que me seguem desde o começo. Sabem quanto e ver, né, gente? Enquanto eu tô feliz. Enquanto eu tô realizada. Tô sem aliança porque eu tava lavando as coisas. Coloquei ali no cantinho. Do micro-ondas. Ai, gente. É isso. Eu sou a Miguel. E a gente tá indo lá pra o apartamento da Priscila Souza. Que eu sou sofrido dela. E a minha mãe, que é a irmã dela. Tô procurando. É. Tô procurando onde é o apartamento dela. E... E tô perdida. É. Tô indo pela cor. Aham. Achei, eu acho. Eu acho que eu achei. Tá. Daí, a gente vai dar o presente pra ela. Porque é a mesma que ela sempre quis. Pra ela. Então, é... A minha mãe comprou e o João. Também. E é o presente de nós três. É, pra ela. Então, espera aí que eu vou mostrar tudo. Vamos chegando. Gente, eu vou subir aqui no apartamento dela. E... Vamos lá. Oi, gente. Tô subindo a escada. Aqui. Tô subindo a escada. Tô subindo a escada. Ah, é preciso ensinar o meu gravador, né? O que é isso? Eu estou te entendendo o meu gravador, né? Eu estou te entendendo o meu gravador, né? Por que a gente não deu o meu gravador, Miguel? Não, não. Você pode tomar o sal? Não vai ser. Depois a gente conversa. Calma. Espera aí. Ó, gente. Ó. A tia vai ficar brava, né? Antes dela chamar. Ó, gente. Aqui, ó. Ó. Espera aí. Espera aí. Vai abrir uma pastinha. Ó. 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 Agora foi isso. É. A gente vai esperar. Ela vinha aqui e espero que ela filme. É. Ó. Vem na mesa, assim, o presente. E... Vamos ver a reação dela. É. Preciso compartilhar uma coisa com vocês. A gente acabou de abrir a porta. A gente acabou de fazer exatamente esse forcurso. A gente abriu a porta. Vem aqui, amor. Vai acabar. Vai acabar. Ah, não. E de repente... Só vamos virar. Olha só. Não acredito. O presente da minha irmã. E a gente não sabia. Não acredito. Não acredito. Ai, gente. Espera que eu vou virar a câmera para vocês serem melhores. Transcrição. . Opa, tá aqui, ó Desejamos e pedimos para que o Senhor Derrame sempre as mais preciosas bênçãos Sobre vocês Que sejam sempre fortes e corajosos na fé Que a vida de vocês Possa transbordar de amor, confiança Graças e muitas conquistas Que o lar De vocês seja abençoado E protegido por Nossa Senhora Que Deus os abençoe nesta nova etapa E sabem que sempre estaremos Em oração por vocês e prontos para o que precisar Beijos, Aline, Miguel E João Valeu Obrigada, gente Meza linda Ficou linda Nossa Senhora Olha Olha que charme Ficou muito linda Ficou muito linda